Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias de Músicas. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vou falar sobre o sucesso de 1986 de uma banda sueca chamada Europe. Essa banda emplacou diversos sucessos, mas no seu terceiro álbum lançou um single muito marcante pelo seu riff inicial escrito pelo Joey Temple, que foi The Final Countdown. The Final Countdown foi uma das músicas que eu gostava muito da infância. Eu comprei uma coletânea lá dos anos 80, porque na propaganda da coletânea tocava Final Countdown. E essa música tem esse riff inicial que é inconfundível. E a banda Europe, quando ela lançou essa música, ela pensava apenas em usar esse riff inicial e essa música para a abertura dos shows, para ter uma abertura grandiosa, para a banda ser lembrada por essa abertura. Mas a gravadora Epic, quando teve conhecimento do material, percebeu que aquilo ali poderia render muito mais do que apenas uma abertura de show. E The Final Countdown foi escrita com uma inspiração de nada mais, nada menos do que Space Oddity, do David Bowie. O Joey era fã do David Bowie. E daí, ele é inspirado pelo personagem do Starman, e também pela questão das viagens espaciais, muito em voga dos anos 60. Ele escreveu esse riff lá na época da faculdade, inspirado pelo Bowie. E guardou esse riff, ficou na gaveta um tempão, para só na década de 80 ele ser utilizado, quando eles estavam procurando um tema de abertura para os shows. Mas aí a música estourou no mundo todo. Atingiu o primeiro lugar nas paradas de 25 países, incluindo o Reino Unido. E essa música é muito cativante, apesar dela ser simples, ter uma letra bem simples. Nada mais é do que um sonho de uma viagem espacial. Ou seja, existia toda essa mentalidade em relação à corrida espacial dos anos 60. Conta o Joey Tempest, que ele, inspirado pela cultura espacial, imaginou uma viagem para Vênus, com o final do planeta Terra, um apocalipse. Então essa música, ao mesmo tempo, é otimista quanto pessimista. Ela é pessimista, porque ela imagina ali que os recursos do planeta Terra chegariam ao fim, um apocalipse aconteceria na Terra, que não teria mais como sustentar o planeta, e as pessoas teriam que sair daqui para não serem extintas. E daí, usando todo o conhecimento tecnológico, elas usavam foguetes para ir até Vênus. Engraçado, né? Que Vênus é um planeta muito hostil para a vida humana, mas, na história da música, um casal estava indo para Vênus, viajando. E eles estavam aguardando essa contagem regressiva final. O foguete ia até lá, e eles não sabiam como eles seriam recebidos pelos venusianos. Ou se haveria vida inteligente, ou se haveria condições de vida para os terráqueos lá em Vênus. Mas a música é basicamente isso. É isso. Essa tensão em relação à contagem para o foguete deixar a Terra para sempre e chegar a Vênus para uma nova morada dos seres humanos. Parece até um roteiro infantil, né? Mas é a música de Final Cut, com toda a sua aura. E, por mais que ela seja uma música muito conhecida e de muito sucesso ao longo da história do Hard Rock, por diversos prêmios, digamos, negativos, pejorativos, ela foi considerada uma das piores músicas também, apesar do riff inconfundível. Mas nada paga o grande sucesso de Final Countdown e a forma como ela é utilizada também até hoje em dia, em diversos eventos. Desde Fórmula 1 até o Box, até a virada do milênio, do ano 2000 para 2001, essa música foi tocada. Enfim, ela está aí presente. Ela é uma música muito utilizada. As pessoas usam de toque de celular. Volta e meia ela está tocando em algum lugar, em algum filme, em alguma série. E o Joey Tempest, né? O autor da música, ele sempre fala, né? Que isso ele se sente orgulhoso, lisonjeado quando ele escuta de Final Countdown tocando. Inconfundível, né? Quem não ouviu, com certeza, vai lembrar da música em algum lugar. Porque é impossível, né? Uma pessoa que já está na faixa dos seus 30, 40 anos nunca ter ouvido de Final Countdown ou curtido esse som dessa banda sueca Europe. O clipe, ele é bem simples também. O clipe da música de Final Countdown, inicialmente, era para mostrar um foguete entrando em órbita ou decolando. Mas não. A banda optou por usar algumas imagens de dois shows. Um deles na Suécia, perto de Estocolmo, onde a banda fazia um grande sucesso, tinha uma grande base de fãs. E aí, esse show disse que foi memorável e a banda optou por usá-lo como videoclipe. Lembrando que anos 80 é o ano do sucesso dos videoclipes da MTV. E Final Countdown entrou nessa onda também. É um clipe mais meta, como eles falam, né? Não conta uma história, assim. É mais um compilado ali da banda tocando. Mas que não tira a grandiosidade da música e do clipe. E o clima que ele coloca. O próprio Joey Tempest fala que essa música é muito lembrada. Também em eventos, em academias, em... A questão do high school, né? Da ensino médio americano. Ensino universitário. Os adolescentes gostam muito de tocar. Os jovens gostam muito dessa música ainda. E eles sempre são lembrados. Felizmente, né? Porque é uma banda que não tem também só esse sucesso. Eu gosto muito também da música Superstitials, que também tinha na minha coletânea nos anos 80. Mas é isso aí, pessoal. Hoje eu falei um pouquinho sobre The Final Countdown. Esse sucesso dos anos 80, do hard rock, dessa banda Europe. E que marcou a juventude e a vida de muita gente por aí. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, curta, ative o sininho. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar crescendo no YouTube. E espero vocês no próximo vídeo de histórias e músicas. Até lá e tchau, tchau.